A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só um minutinho. Tá, Pepe? Não é? Porque assim, eu tenho que testar a senha, saber se a senha tá certa. Porque aí eu faço, sei lá, um teatro, o doutor Ricardo, aí ele vem colocar a senha e não é a senha, né? É melhor testar aqui pra ver se tá certinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Ei! Olha só. Se a senha for essa mesma, a gente faz o que a gente combinou, tá? Assim que o doutor Ricardo chegar em casa, você leva o livro lá pra ele, que nem você fez comigo. Daí eu tô me encaminhada e aí acho que ele consegue descobrir depois, né? Não tá. Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Isso, Daniel, por favor, me ajuda aí. Tá. Ai, peraí. O que é que você tá fazendo? Fui mal, doutor, foi mal pra ele. Eu posso conseguir muito fácil. Você vai piorar as coisas? Quem mandou você mexer aí? Calma a boca, Pepe! Que isso? Sai! Sai, Pepe! Pra fora! Desculpa, doutor, eu não queria... Você sabia da minha ordem de nada ser mexido? Não, eu sabia, eu sabia. Eu não tô dizendo que... Mesmo assim, você desobedeceu! Onde mais você mexeu? Nas gavetas? No armário do Daniel? Não, doutor, eu não sou xereta, não! Não mexi em nada! Eu devia ter ouvido a minha atriz. E ainda defendi você e deixei você arrumar o quarto... Doutor, eu só mexi no computador. É porque eu fui numa lan house, eu queria só botar em prática... Você não tinha o direito de mexer em nada aqui dentro. Muito menos no computador do meu filho. Por favor, saia daqui, Vitória. Saia. Peraí, doutor, eu posso te brincar pro senhor? É que eu queria ajudar o senhor! Nem mais uma palavra! Por favor, eu não quero ser grosseiro com você! Por favor, saia daqui, eu vou falar seu respeito com a Antônia. Saia. O senhor não ouve ninguém, né? Acha que é o dom da verdade, não é isso? O senhor sai falando, deixa ninguém terminar de falar, acha que é o dom da verdade, acho que é isso! Eu posso falar, o senhor faz isso, é com todo mundo, não é só comigo, não! Quer saber? Pra mim, chega! Chega, enche o saco! Calma, Vitória, o que foi que aconteceu? Tô indo embora, Valência, tô indo embora de vez! Só porque ele adotou que ele acha que pode ficar acusando todo mundo, sabe? Nem ouve a gente! Para, para, larga isso e me conta. Foi o doutor Ricardo? Eu tava lá arrumando o quarto do Daniel, aí eu resolvi dar uma olhada naquela porcaria daquele computador e ele entrou bem na hora, foi isso! Você mexeu no computador do Daniel, tá doida? Não foi por mal também, sabe? Eu tava só que... Eu ia explicar! Eu ia explicar pra ele, só que ele não deixava nem eu terminar de falar, Benício! Ele não deixava! Olha só, o doutor Ricardo, colega, é gente boa, mas ele tem lá as manias dele, né? Sabe que tudo que era do Daniel não pode é pra só mexer! Eu sei, eu sei, mas ele tem que ficar feliz com... Mas quer saber também? Deixa pra Laza porque ele não merece! Para, Vitória! Olha só, pensa um pouco, emprego bom hoje em dia tá difícil! É, eu sei que tá difícil, acontece, Berenice, que eu não tenho mais nada pra fazer aqui! Nada, tá? A palhaçada acabou! Não quero mais a Vitória trabalhando aqui em casa! Veja aí o quanto ela tem que receber... Gilmar ficou de trazer os documentos dela ainda hoje aqui! Mas o que foi que ela fez? Ela tá em período de experiência, eu quero que ela receba tudo que ela tem direito! Doutor Ricardo, longe de mim discutir qualquer ordem sua! Mas a Vitória trabalha tão direitinho, o senhor sabe o quanto é raro encontrar uma pessoa... Antônia, você só enxerga as coisas pelo lado bom! Essa criatura é dissingulada! Olha, eu só quero gente da máxima confiança trabalhando aqui em casa! Ainda mais de agora em diante! Veja aí, cuide de tudo pra mim! Por favor! E agora, José? Doutor Ricardo botou a Vitória no olho da rua, eu preciso fazer alguma coisa! Fazer o que, Antônia? A gente sabe como ele é! Não, mas ele precisa saber que eu vi o Daniel ao lado dela naquele dia! Minha Santa Teresinha! E ele! Falem-me! 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 Ai, meu Deus. Será que o Daniel não tá se comunicando com a tal Madame Gilda?